Você mandava o seu amigo fazer a menina se encostando em mim? Que amiga? Você é um amigo que estava com aquela criança? Não. Do nada eu vinha com aquela criança. Aonde? Com a criança. Ah, peraí, a gente está falando de por um gala sequer. Os molequinhos dois que não moram com a criança. A cabeça está em todos os dois metros. Por um gala grita. Os molequinhos dois que não morreram. Por umha. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. É lindo!